O evento na sede colocou cama elástica à disposição das crianças e, claro, o brinquedo era disputado. Também conhecida como pula-pula e, como se diz por aí, é uma fonte inesgotável de diversão para as crianças, com certeza lotou. E não foi só isso. Teve corte de cabelo, pintura facial, maquiagem, palhaços alegraram a tarde, teste de visão, teve quem preferiu só colorir o cabelo, entrega de alimentos para afundar bem durante o dia, praça de alimentação com cachorro quente, pipoca, algodão doce. A festa foi completa. Quem veio afirmou que valeu a pena. Vale, vale a pena. As crianças fazem a festa, né? São um dia alegre. Muito feliz. E a data deles também não passa em branco, né? Não, nem pode passar em branco, né? Tem que ser comemorado, né? Sim, vale a pena para as crianças, né? Aqui é um bairro carente, tem bastante criança, né? Sempre que tem uma ação com os dragões, vocês participam? Sim, sempre participamos. As crianças brincaram muito e se encantaram com tudo. Eu gostei que tem como arrumar o cabelo, pintar as unhas e tudo mais. E os brinquedos, foi em algum? Sim, na cama elástica até agora. Evento promovido pelo Dragões Motoclube Brasil, Distrito Pato Branco, com o apoio de vários parceiros, para comemorar a data 12 de outubro. Dia da criança, dia Nossa Senhora Aparecida, uma data muito importante, muito significativa pra nós. E é isso aí, o Dragões, ele tá aí pra tentar somar e tentar trazer algo a mais pra comunidade, tentar mostrar que não é só andar de moto, a gente ama andar de moto, tudo, mas a gente quer fazer a diferença na sociedade mesmo. Essa parte social é o que anima muito a gente, o que enche o nosso coração de alegria e que faz a gente querer sempre buscar algo a mais. Você pode ver, todo ano a gente busca algo a mais, busca trazer algo melhor e assim será. Agora a próxima no Natal e assim vamos, sempre trazendo alguma coisinha a mais. O grupo Originais Motoclube fez questão de apoiar a ação. Como a gente tem uma afinidade, apesar de ser ramos diferentes, né, o Dragões é motos, o Originais é carros, como a gente em conversa achou uma forma de somar e engrandecer a data de hoje, né, então a gente acabou firmando essa parceria e o resultado tá sendo esse belo dia hoje aí com a criançada se divertindo. E a gente vê a alegria deles que isso não tem preço. Ah, com certeza, não tem esforço que pague ou vê a criançada faceira hoje brincando aí dentro da sede. Motos, carros, chamam a atenção do público. E lógico, festa de criança tem que ter doce e presentes. Cada participante levou pra casa uma lembrança. O abraço simboliza o agradecimento e demonstra carinho com a festa da alegria que foi proporcionada. E molinho aumente. Atualdade de você já.